Ó, vamos pro eu que fiz? Vai aparecer aqui. Olha o que é este grupo no Facebook. Enorme, gente. Tem mais de 300 mil pessoas, tá? Pede pra participar do grupo. As meninas vão aceitar. Se você gosta de artesanato, se você faz artesanato, é lá que você tem que estar. Aí você posta a foto daquilo que você faz. A gente já divulga lá, né? Porque ali é uma vitrine grandona. Mas aí a gente pinça e mostra aqui no programa também. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar o trabalho de Itápolis, da Estúdio Arte Maria Moutinho. Olha a caixa decorativa. Olha esse trabalho que ela faz na caixa. Riqueza, né? Muito bem. Marco Silva, do Rio de Janeiro, também trabalha a caixa. Olha, fez ali uma mandala. Também trabalha com outras peças, dando um relevo. É uma caixa mais pra rústica. A próxima, a Ana Paula Nascimento, de São Paulo. Olha o trabalho que ela faz com a placa decorativa. Ela reaproveita a tábua de cozinha. E ela coloca ali as flores. Até lembro um pouco a arte francesa, mas é o relevo nesse caso, né? Que ela coloca ali a borboleta e as flores. A Shirley Campos, ela faz o porta-vinho e a taça em MDF. Ué, mas é porta-vinho isso? Tô achando que isso é um quadro. Como é que vai colocar um porta-vinho aí? Eu acho que isso é um quadro. Não tô entendendo isso como um porta-vinho, não. Porque não dá pra colocar um vinho aí, né, gente? Essas taças. Enfim, trabalho bonito. Diferente. Eu acho que é um quadro. Depois eu quero que ela fale com a gente pra saber o que que é. Vamos lá. Aí você quer entrar no grupo? Facinho. Facebook. Artesanato Tracinho. Eu que fiz. Tô esperando você, viu? Agora vamos continuar o programa. Quero te falar que a gente fica atento a tudo que vocês falam. A todos os comentários. A todas as sugestões de pauta. E olha, meu Instagram é Claudia Tenório Oficial. Pode correr pra lá. Tô te esperando. Quero que você me siga e quero que você deixe também a sua mensagem, sua sugestão. Tá bom? O que você tá achando do nosso Vida Melhor. Vai lá. Claudia Tenório Oficial. Tô esperando você. Tchau. Tchau.